DF TV, oferecimento Banco do Brasil, feliz 2017. Torneiras secas. Moradores de prédios sofrem a falta d'água. Ladrões roubam donativos em abrigo de menores. E atacam o carteiro que levava encomendas. O curto-circuito causa princípio de incêndio no estádio. Carros terão placa mais moderna. A saúde anuncia conserto de vários equipamentos. E médica faz surpresa para uma pequena paciente. Agora no DF TV. Boa noite.